Uma das paixões que eu tenho é a fotografia, não só a fotografia clínica, a fotografia de medicina dentária, como também a fotografia geral, é uma coisa que quando eu tenho tempo gosto sempre de fazer, quando vou visitar alguns países em trabalho ou não, é uma coisa que me dá realmente gosto, a fotografia, e é uma coisa que nós podemos aplicar no nosso dia-a-dia. E tenho tido a sorte um pouco, digamos que ligado também à parte do trabalho que tenho, que a nível de conferências, quando dou conferências, quando dou cursos, tenho tido a oportunidade de passar por alguns sítios e por alguns países que realmente sempre gostaria de ter lá ido para fotografar, e é realmente uma das coisas que me põe um bocado em estado zen, digamos assim, e que me dá muito prazer fazer, que é a fotografia. Portanto, eu não gosto só de um tipo de fotografia, eu gosto de fotografia em geral, e esta é uma das fotografias que eu terei há uns anos atrás, quando fui ao Peru, a Machu Picchu. Se vocês, se não foram lá ainda, ponham na vossa pocket list, porque vale a pena lá ir. Também Machu Picchu é espetacular, uma energia muito, muito boa, muito positiva. Também há cerca de três anos fui à Argentina, fiz a parte da Patagónia da Argentina, a parte de Monte Fitzroy, dos Glaciares, tudo isso é realmente espetacular. Há também a parte do deserto da Patagónia, e o ano passado tive a oportunidade de visitar também a parte da Patagónia, mas neste sentido do Chile, a parte da Patagónia do Chile, Torres del Paine, que é realmente espetacular também. Aconselho que vocês puderem fazer essa viagem, é muito, muito, muito espetacular, é muito bonito, muito bonito mesmo. Agora, infelizmente não vamos poder viajar muito, mas podemos sempre viajar através das plataformas online e do Discovery Channel e tudo isso, e podemos ver e planear o que é que no futuro a gente gostaria de ver, porque infelizmente, pelo menos por enquanto, devemos ficar por casa. Bem, fotografia dentária. Porquê a fotografia dentária é tão importante no nosso dia-a-dia? Bem, porque ela serve para várias coisas. Fotografia dentária, principalmente, uma das coisas é para a documentação. A documentação não só para registrar o caso clínico, para dizer o que fizemos e para demonstrar o antes e o depois e dizer, ai que bonito que ficou, espetacular, não. A documentação, principalmente, para o acompanhamento do paciente. A documentação, se nós fizermos, não é preciso, em todos os casos, fazer uma documentação exaustiva, mas é uma das formas de nós podermos fazer realmente a avaliação e o follow-up clínico dos nossos pacientes ao longo dos anos. Principalmente quando falamos de nível de fotografia clínica intraoral. É realmente um dos métodos ao nosso dispor bastante fáceis de usar hoje em dia. Para além disso, muito importante também, principalmente quando trabalhamos com restaurações indiretas, é a parte da comunicação. A fotografia ajuda-nos muito a comunicar com o nosso técnico de laboratório, com o nosso, digamos que ceramista, no sentido de o trabalho a nível de estética, a nível de cor, a nível de forma, tudo isso ser mais, corresponder mais às expectativas que nós quereríamos no início, do que aquelas que depois vão sair no final. Então, a fotografia, como normalmente o técnico de laboratório não está na clínica connosco, é uma forma de nós podermos comunicar com ele à distância. Atualmente, essa comunicação não é só com o técnico do laboratório, mas também com o nosso próprio paciente. Porque, cada vez mais, com os instrumentos digitais que nós temos, com o planeamento digital, a fotografia também é um ótimo e um importantíssimo ferramenta para a comunicação digital. Comunicar com o nosso paciente, o plano de tratamento, o mock-up, o digital smart design, tudo isso é muito importante para nós podermos passar para o nosso paciente aquilo que pretendemos para o final do nosso tratamento, está bem? Principalmente a nível do planeamento estético. Então, isto, a parte da comunicação, hoje em dia, é importantíssima. Não só com o paciente, mas também com o laboratório. Para além disso, a fotografia é um ótimo meio de nós próprios podermos, digamos que, evoluir na nossa profissão, a nível de nos podermos corrigir a nós próprios e vermos erros que vamos cometendo e que, por vezes, não nos apercebemos porque, quando estamos a fazer o tratamento, ou porque não estamos a trabalhar com magnificação ou tudo isso, não vemos aquilo que é tão promoverizado, digamos assim, o que estamos a fazer. E, realmente, a fotografia é tirando fotografias. Às vezes, depois, em casa, quando passamos as fotografias para o computador, temos aquelas situações, ups, não devia ter feito isto, ou devia ter melhorado, ou tem que melhorar. Então, a fotografia serve para nós, realmente, nos podermos melhorar os nossos, as nossas skills clínicas no dia-a-dia. E, claro que, também serve para nós podermos fazer umas fotografias mais artísticas ou não, quando queremos fazer umas imagens, uns folhetos, para publicar nas redes sociais, hoje-a-dia também é importante, a nível do marketing digital. Portanto, em vez de estarem a comprar e a tirar da net fotografias que, às vezes, têm grandes de autor, é preciso ter cuidado com isso, tudo isso, então é mais fácil se nós tivermos as nossas próprias fotografias. Tenham só cuidado quando, por isso é que não existe também, não só na Universidade, mas também deve haver em todos os consultórios, um consentimento informado, ok? Portanto, e também consentimento informado para a cedência dos direitos da fotografia intraoral, extraoral, quer envolva a cara do paciente o retrato ou não, e também por causa da proteção de dados, está bem? É importantíssimo, hoje em dia, que esses papéis estejam, por motivos legais, estejam todos preenchidos, digamos assim. Bem, então vamos lá. O que é que… vamos seguir algumas dicas, digamos assim, ou alguns tópicos para vos ajudar na parte da fotografia dentária. O primeiro tópico. Que equipamento escolher? Nós temos muitas coisas hoje em dia, a fotografia, para nos ajudar a fazer fotografia clínica. E desde as máquinas mais pequenas, máquinas fotográficas, aquelas que nós metemos no bolso e usamos no dia-a-dia para fazer quando vamos viajar, porque são práticas de usar, então podemos usar essas máquinas fotográficas e tê-las no bolso, e é fácil de transportar, mas as suas características, por vezes, não nos permitem fazer uma fotografia clínica, principalmente intraoral, de qualidade. Porquê? Porque este tipo de máquinas compactas, chamadas compactas, não têm as definições suficientes, principalmente a nível de luz, que nós… e de luz e de proporção real que nós precisamos para a nossa fotografia clínica. Porquê? Porque a nossa cavidade oral, tanto que a nossa cavidade oral, é um meio muito escuro. Portanto, para nós conseguirmos ter uma fotografia clara, com uma boa luminosidade, nós precisamos sempre de ter um meio auxiliar de luz que ilumine esse meio intraoral, que é o que é, neste caso, os flashes externos, como já podemos ver a seguir. E, para além disso, precisamos de ter uma lente que nos permita ter, em tempo, que nos permita ter uma proporção real daquilo que estamos realmente a ver. Bom, se puderem, desliguem os vossos microns, está? Portanto, essas fotografias, essas páginas compactas, digamos que não são aquilo… são boas para férias, mas não são aquilo que nós precisamos de um dia a dia. são mac... Ok, por favor não me desliguem o som, está bem? Alguém está-me a desligar o som? Não me desliguem aqui o som. Ok, então estas máquinas mirrorless também são uma opção hoje em dia para nós podermos utilizar para fotografia orientária, apesar de serem mais pequenas e são mais leves, digamos assim, não nos permite fazer, quer dizer, permite-nos fazer uma fotografia também de qualidade, só que a nível de preço também precisamos à mesma de, vamos precisar à mesma de uma lente própria macro para a nossa fotografia, precisamos à mesma de flash extraoral, macro, e o preço deste tipo de conjunto de máquinas não fica mais barato do que uma máquina fotográfica convencional. Mas é uma hipótese, é uma hipótese, especialmente para aquelas pessoas que querem um equipamento mais leve ou que se queixam que os equipamentos fotográficos são muito pesados, está bem? Para vocês terem uma proporção, uma noção de proporção entre uma máquina, aqui do lado esquerdo, uma máquina convencional fotográfica e estas mais pequenas mirrorless, vocês conseguem ver que as mirrorless são bem mais pequenas em nível de corpo, está? O que é que nós precisamos para um equipamento fotográfico? Existem várias marcas, não falamos de marcas porque qualquer uma atualmente no mercado tem especificações suficientes para o que nós precisamos. Portanto, precisamos de um corpo da máquina, que é aquilo que a gente vemos do lado esquerdo, precisamos de um corpo, precisamos de uma lente macro, também, para termos uma proporção real de um para um, para a gente ver aquilo que nós estamos a ver na fotografia a nível de proporção a exatamente o que nós temos na boca do paciente. E depois precisamos também de um meio de luz. Pessoal, desliguem os microfones se não se importarem, tá? E precisamos também de um meio externo de luz para poder iluminar o nosso, digamos, a nossa cavidade intraoral, principalmente para a fotografia intraoral, mas claro também para a fotografia intraoral é importante. Neste sentido, a nível dos flashes para a fotografia dentária, o ideal será ter um destes dois, ou o flash anular, ou então o flash anular, ou, digamos, ou o tipo flash, ou então o flash anular ou circular, tá bem? Na Nikon é precisamente a mesma coisa. As duas marcas mais, digamos, do nosso mercado é a Canon e a Nikon e a Nikon também tem precisamente os mesmos tipos de equipamentos, tá bem? Tem o corpo, não lhe interessa se é semi-profissional, se é amador, o que interessa é que seja um corpo com qualidade, para nós podermos dar um... Professor, está sem som. Ok, porquê é que me tira o som? Alguém ainda me vai tirar o som? Ok, obrigado. Quando for assim, digam-me, porque estou sem som. A nível do corpo da máquina, nós podemos ter duas opções, que do lado direito, vocês veem uma máquina profissional, ok, chamada footframe, e do vosso lado esquerdo vem uma máquina semi-profissional, que se chama sensor APS-C. E vocês veem que aquele retângulo que está no meio das duas máquinas, que é o chamado sensor, ele é diferente a nível de tamanho. Estão a ver o lado direito? É maior. É maior porquê? Porque é uma máquina profissional, ou seja, é uma máquina que capta mais detalhe e capta, digamos, de uma qualidade diferente. Mas não significa que nós necessitemos para a fotografia intraoral e uma máquina profissional. Não, não necessitamos. Uma máquina do género do lado esquerdo, uma amadora, digamos assim, é mais suficiente para aquilo que a gente precisa, mesmo se a gente quiser apresentar fotografias em congresso, em qualquer parte do mundo, sem problema nenhum. Está bem? Portanto, não é preciso uma máquina profissional para fazer uma fotografia muito boa em medicina dentária. Qual é que é a diferença na realidade entre estes dois tipos de corpo de máquina? Vocês podem a ver, aqui nesta fotografia, a verde, no retângulo a verde, vocês têm o que vocês veem, digamos, pela câmera ou pela lente, numa máquina profissional full frame. E a vermelha, aquilo que é visto com a mesma lente, mas numa câmera APS-C, ou seja, amadora ou semiprofissional. Está bem? Ou seja, o que a gente vê é ligeiramente diferente a nível de campo, de visão. Mas as duas têm nível de qualidade suficientes. Se eu tivesse que escolher alguma coisa, ou escolher, digamos, que um equipamento seria uma semiprofissional. Está bem? Ou amadora. Não seria uma profissional. Não é necessário, digamos assim. A nível da lente, como eu vos disse, temos de ter uma lente macro. É uma das coisas que nós realmente necessitamos para, principalmente, não só pela qualidade e luminosidade da fotografia, mas, principalmente, por causa de obter a tal rácio, a tal proporção real, entre aquilo que nós obtemos, as proporções que obtemos na fotografia, e as proporções dos dentes do nosso paciente. Existem lentes da própria marca, imaginem uma macro 100, 60, 120, ou outras, por exemplo, da Canon ou da Nikon, mas também existem lentes mais em conta, digamos assim, de marcas chamadas a marcas brancas, tipo a Sigma, tipo a Tamron ou outras, que também são bastante boas e mais que suficientes para nós fazermos uma fotografia de qualidade. Está bem? Portanto, lembrem-se, uma lente fixa, está bem? De distância focal fixa. Agora, qual lente nós devemos escolher? Porque há várias no mercado. Há, por exemplo, de 50, há de 60, há de 100, 180 e outras consideradas lentes macro. Precisamos de uma lente macro de distância fixa, focal fixa. Então, e qual é que é a diferença entre elas? Bem, como vocês veem, aqui neste slide, é o tamanho, basicamente. Mas mais que o tamanho e o preço, porque o preço aumenta exponencialmente, ou correspondente ao tamanho da lente, é sobretudo, digamos que a distância que estas lentes, no máximo de ampliação, digamos que de um para um, nos permite estar, nessa ampliação, a distância da lente ao objeto, ou seja, da lente à boca do paciente. Neste sentido, neste sentido, se nós virmos aqui este slide, vejam que de uma lente que tenha, por exemplo, uma distância fixa de 50 milímetros ou 60 milímetros, para obter o máximo de ampliação, ou seja, um para um, eu tenho que estar muito perto da cavidade oral do paciente, ou seja, a lente está quase em cima da boca dos dentes do paciente, estão a ver? Ou seja, pois com o flash à frente, contudo, não dá muito jeito. Por isso é que o rácio, digamos que ideal, para uma lente, uma objetiva macro, para fotografia intra e extraoral, mas especialmente intraoral, será à volta dos 100 milímetros. Se vocês me perguntarem, eu quero comprar uma lente, que lente é que eu devo comprar? Então, nesse caso, o que eu vos aconselho é comprarem, seja Canon, seja Nikon, Sigma, o que for, uma lente à volta dos 100 milímetros, está bem? Há marcas que têm 100, há outras que têm 105, há outras que têm 80, pronto. À volta dos 100 é o ideal, está? Porque têm uma distância mais que suficiente, mesmo no máximo da magnificação, ou seja, de um para um, para vocês trabalharem sem qualquer problema com o paciente. A nível dos flashs, bem, os flashs, como eu vos disse, temos o twin flash, aqui no lado esquerdo, é um flash gémeo, que tem duas, normalmente duas luzes, está bem? Dois flashs, digamos assim, e temos o flash circular ou anular. Os dois são diferentes, porquê? Já vamos ver, já vos vou mostrar a seguir qual é que é a diferença entre eles. Uma, é claro que também o flash, existem flashs das marcas, da Canon, da Nikon, existem outras marcas, Sigma, tudo isso. Os mais caros, quais é que são? Claro que são os flashs da Canon e da Nikon. No entanto, vocês têm outras opções, mais baratas, se vocês quiserem comprar, não tiverem logo a querer gastar muito dinheiro para comprar um equipamento fotográfico. Porquê? Porque o mais importante num equipamento fotográfico, e a nível de equipamento fotográfico, eu ponho juntamente o corpo da máquina, a lente e o flash, o mais importante de tudo, onde se vocês tiverem que gastar dinheiro, o devem gastar sem problema, é a lente, está bem? A objetiva. A objetiva é o principal do equipamento. Depois, a seguir, vem o corpo da máquina. E depois vem o flash a seguir, está bem? Portanto, e vocês imaginem, ah, eu não tenho muito dinheiro para gastar no flash, que é uma coisa mais básica, digamos assim. Apesar de não ser, se calhar, tão estável como o Canon ou Nikon ou Sigma, existem outros flashs. Por exemplo, como este que vocês veem aqui. Principalmente vêm da Ásia, digamos assim. Não quer dizer que sejam maus, atenção. Não são tão estáveis, mas são perfeitamente suficientes para a nossa fotografia interoral, pelo menos para começar. Vocês, para terem uma ideia, um flash da Canon, deste flash anular da Canon ou da Nikon, são, é sempre acima dos 500, 600 euros, mais ou menos. E vejam-me quanto é que este custa, este aqui anular da Make, vão ver aqui, custa à volta dos 90 euros, 90 dólares, não é as coisas menos coisa. E é suficiente, tá? Portanto, há para Canon, há para Nikon, há para as várias, digamos que, câmeras que nós temos. Têm a comprar um flash destes, ou seja, qual marca, se tiverem Canon, têm que comprar para Canon, se tiverem Nikon, têm que comprar para Nikon, tá bem? Qual é que é a diferença entre estes flashs, na realidade? Entre o circular, ou anular, e o twin? Vejam lá aqui, este slide. Aqui utilizámos três tipos de luz, ou seja, três tipos de flash diferentes. E as fotografias que vocês veem, parecem pacientes totalmente distintos. Mas não são. É precisamente a mesma situação, tá bem? No mesmo dia, a mesma situação do mesmo paciente. Mas tirada com a mesma câmera, a mesma lente, a única coisa que mudou aqui foi o flash. Do lado esquerdo, vocês veem uma fotografia com o flash anular, tá bem? Com o flash circular. Ou seja, é uma fotografia mais standard, digamos assim, digamos até mais real, tá? Fotografia com o flash circular é mais real, é mais standard, é mais fácil de utilizar no dia-a-dia. No meio, vocês veem uma fotografia tirada com o twin flash, com aqueles flashs gêmeos, ok? E do lado direito, na fotografia do lado direito, vocês veem a mesma fotografia, mas tirada, com o flash de estúdio. Ou seja, com aqueles flashs, aquelas caixas de luzes grandes que vocês veem, que se fazem aquelas fotografias de retrato, de moda e não sei do quê, que também podem ser utilizadas para a fotografia intraoral, mas que eu não acho que seja necessário utilizar de todo. Ou seja, dá um efeito mais tridimensional, estou a ver a ideia. Mas, digamos que a situação é precisamente a mesma. Estou a ver que só mudar a luz, muda logo tudo, a nível da fotografia. Se vocês, eu não sei qual é a opinião, a vossa opinião, e a opinião divide-se aqui, porque há pessoas de certeza que gostam mais da fotografia. Ah, eu gosto mais da fotografia do meio. Ah, mas eu gosto mais da fotografia do lado direito. Certeza que são mais as pessoas que gostam mais da fotografia do lado direito ou do meio, daquem do lado esquerdo. Estão a ver a ideia? Porquê? Porque quanto mais nós difundimos a luz, ou seja, quanto mais a luz é difusa, não é tão direta para o dente, digamos assim, quanto a luz é mais difusa, mais tridimensionalidade nós conseguimos ter na nossa fotografia. E quanto mais tridimensionalidade nós temos na fotografia, parece que mais apelativa e mais bonita fica a fotografia. Não quer dizer que ela esteja mais correta ou não, comparativamente à fotografia do lado esquerdo, que foi tirada com o flash circular. Está bem? Se vocês, por exemplo, perguntarem para o técnico do laboratório, qual é que é a fotografia, ou o tipo de luz, ou de flash, que tu queres que eu envie a minha fotografia, a maior parte deles vão dizer é o flash anular, é o flash circular, é a fotografia do lado esquerdo. Porquê? Porque é aquela que se parece mais real com o nosso dia-a-dia. Fotografias como a do lado direito são muito bonitas, realmente, de serem vistas, mas, por vezes, não traduzem a realidade do nosso dia-a-dia. Portanto, tenham cuidado com o que às vezes veem nas redes sociais, que parece tudo muito bonito, parece tudo muito perfeito, mas na realidade não é, como vocês podem ver e comprovar aqui neste slide que estão a ver. Está bem? E outra coisa, muitas das vezes, ao nós, ao difundirmos muito a luz, como, por exemplo, a fotografia do lado direito, se nós tivermos umas caixas de luz, umas softboxes muito grandes, quanto maior a difusão, mais nós escondemos coisas na fotografia, mais plastificado e artificial fica um resultado, apesar de continuar a ser bonito. Está bem? Apesar de se continuar a ser bonito para o... ao vermos. Digamos assim, essa fotografia. Bem, então o flash, o que é que eu recomendaria? Eu recomendaria, se vocês querem um flash para todo o dia, para fazer tudo, eu recomendaria utilizarem o flash circular ou anular. É aquele flash que não há que pensar muito. É só pôr na máquina, é ligar e basicamente disparar. Está? Dentro dos anteriores, posteriores, objetos, tudo o que vocês quiserem. É o mais fácil e simples de utilizar. Caso vocês queiram fazer uma fotografia mais, assim, bonita, mais apelativa, ou principalmente se tiverem a trabalhar em dentes anteriores, então aí, talvez o flash géme, o twin flash, como o do lado direito, vos consiga proporcionar fotografias mais apelativas, porque podem trabalhar com a luz, podem modificar, digamos, a luz, ou a incidência da luz. vocês veem aqui duas fotografias também. Outro exemplo, a mesma situação, em que do lado esquerdo vocês têm a fotografia do flash anular, está bem? Do flash circular, em que na superfície dos dentes há sempre, digamos, uma maior reflexão da luz e do lado direito vocês veem uma fotografia de um flash com géme, do twin flash, em que parece que a luz está mais distribuída. não há tanta reflexão da luz naquela superfície vestibular do dente, tá? Como é que nós criamos esta difusão de luz de uma forma simples, de uma forma sem ser profissional, mas de uma forma que todos nós podemos utilizar, porque todos temos certeza isto ao nosso dispor? É, caso nós utilizemos o twin flash, tá? O flash géme, aquele que tem as duas luzinhas dos dois lados separadas, nós podemos colocar o que chamam difusores ou bouncers, no flash, em que o flash tem acoplado um difusor branco, ou normalmente é um papel, um objeto branco, que faz com que a luz vá contra esse papel branco, ou esse objeto branco, e depois a luz é, digamos que, enviada desse papel branco, é difundida à frente do objeto que nós vamos fotografar, e ele então vai ficar a luz mais difusa. Para vocês verem, ah, mas eu não tenho estas coisas aqui, tipo, que se compram e que são às vezes caras, como da Lumiquest, ou estas coisas brancas que vocês veem aqui nos flash da fotografia, não tem problema, eu acho que toda a gente tem elásticos em casa, ou na clínica, e papel, nem que não seja cartão branco, ou papel branco. Então vocês podem fazer o vosso próprio difusor com papéis, é precisamente aquilo que eu faço, eu não utilizo difusores caros, ou com muito, digamos que, muito dispendiosos, eu normalmente, principalmente dentes anteriores, utilizo quase sempre o Twin Flash, que é a forma como eu gosto de fotografar, tá? Portanto, não é nada muito artificial, faz um efeito ligeiramente tridimensional, como vocês veem nesta fotografia, mas é um efeito tridimensional natural, não é aquela difusão enorme, como vocês veem, tipo efeito plastificado noutro tipo de fotografias. Isto consegue-se apenas com isto, com papel branco, tá? Põe o papel branco nos lados do flash e a luz difunde mais, pronto, basicamente é isto, não precisam estar a inventar muito mais, ok? Isto sobre o tipo de materiais ou de equipamento fotográfico que nós precisamos, ou seja, um corpo da máquina amador, uma lente macro na ordem da distância focal mais ou menos dos 100 milímetros e um flash externo macro ou anelar ou um tubinho, ok? É isto que nós precisamos. Agora, como é que nós podemos usar isto? Como é que vamos poder usar o equipamento? Vamos lá ver. Será que há receitas, como por exemplo, isto agora, nesta altura, é uma altura em que toda a gente põe no Facebook, eu inclusive, é ao Instagram comida, porque temos em casa, dá para fazer mais golos, dá para fazer mais comidas e coisas do género, então a BIMB é muito utilizada, acho que a BIMB agora está a ser mais utilizada do que nunca. Mas será que como há receitas na BIMB e nós podemos ter receitas para a nossa câmara fotográfica para nos ajudar na fotografia dentária, intraoral, ou acho que sim, mais ou menos para nos ajudar? Então vamos tentar ver o básico, tá? Câmara fotográfica, que é aquilo mais difícil ou por vezes parece mais difícil de controlar. Nós podemos dividir esta luz, ou seja, a aquisição da luz, da máquina, de luz pela máquina, a luz que entra na máquina, a captação da fotografia pela máquina em três parâmetros. É neste triângulozinho que vocês estão a ver. Na abertura, na exposição e na sensibilidade. Ok? Vamos ver cada uma delas. Se nós conseguimos controlar a abertura, a exposição e a sensibilidade, nós vamos conseguir controlar todos os parâmetros necessários para a nossa fotografia. Primeiro parâmetro da fotografia, a abertura. Ok? A abertura, normalmente, é dada na câmara fotográfica por um valor, por uma letra que se chama F. F qualquer coisa. Está bem? Como vocês veem aqui na câmara fotográfica, tem aqui este F aqui deste lado, tem esta bolinha aqui vermelha, a redondear. Se todas as câmaras têm este número, F qualquer coisa. O que é que é este F? O F está ligado diretamente com a lente, com a entrada de luz na objetiva da nossa lente fotográfica. Neste sentido, dentro da nossa lente, dentro da objetiva da máquina, existem várias cortinas de luz, várias cortinas que podem estar mais abertas ou mais fechadas. É a mesma coisa que se nós tivermos na nossa sala ou no nosso quarto, se nós tivermos uns stores ou umas cortinas, se nós tivermos as cortinas mais fechadas, vai entrar menos luz para dentro da sala. Se nós tivermos as cortinas mais abertas, vai entrar mais luz para dentro da nossa sala. É a mesma coisa com a nossa câmera fotográfica e com a nossa lente. Vejam lá aqui a lente, por exemplo, a mesma lente ou uma lente ou duas parecidas, mas com duas diferentes aberturas. Estão a ver? Aqui na lente do lado esquerdo, estão a ver? Ela está muito aberta, ou seja, os anéis estão totalmente abertos, vai entrar mais luz dentro da câmera. Dentro da mais fechada, vai entrar aqui, vai entrar menos luz. Por que é que isto é importante para a nossa fotografia? Para estabelecer qual o valor ideal do tal F que nós devemos colocar na máquina para fazer uma fotografia intraoral. Então, quando este F, quando esta abertura é muito grande, quando nós temos uma grande abertura da nossa lente, está bem? O F normalmente é um número pequeno, ou seja, é um número pequeno. O número pequeno do F, F2.8, F2, F5, F10, por exemplo, significa que está a entrar bastante luz na máquina. Por outro lado, se nós fecharmos essas cortinas, vejam aqui, esses anéis, estou a ver, a abertura é mais pequena, significa que nós estamos a aumentar o F, ou seja, quanto mais nós aumentamos o F, mais as cortinas vão fechar e menos luz vamos ter na nossa fotografia. Estou a perceber, ou seja, menor o F, mais luz a entrar na câmara. Maior o número do F, menos luz está a entrar na câmara. Como nós trabalhamos, ou devemos trabalhar sempre, com um flash externo, o anelar, ou o twin, ou o que for, já podemos controlar, compensar um pouco mais este valor alto do F para termos luz suficiente dentro da boca. Está bem? Se nós virmos aqui quatro exemplos de fotografia com quatro Fs diferentes, temos do lado esquerdo um F pequeno, um número de F pequeno, significa que está a entrar muita luz, e do lado direito temos uma fotografia com um F muito grande, ou seja, 36, ou coisa assim do género, em que vocês veem que entra pouca luz. Qual é que será a imagem mais ou menos ideal? Aqui destas quatro. Talvez a terceira, talvez o número 3, onde o F é à volta dos 22. Então, qual é que será a receita da BIMBY para a nossa fotografia, para colocar na máquina, na nossa câmara, para a fotografia intraoral? Valores de F entre 22 e 32, está bem? Num intervalo que irá de 22 a 32. E porquê estes números, porquê não outros? porque com estes números nós conseguimos um equilíbrio entre a luz que entra na máquina e também aquilo que nós queremos fotografar a nível de detalhe. Vejam este slide agora. Se nós utilizarmos um F pequeno, quanto mais pequeno o F, apesar de termos mais luz, quanto mais pequeno o F, nós temos menos profundidade de campo. O que é que é ter menos profundidade de campo? Significa que nós onde focamos temos esse ponto focado, mas por exemplo aqui uns incisivos centrais, mas depois tudo o resto para para o lado, digamos assim, fica tipo desfocado. Está aqui que ele foi tipo blur, ok? Por outro lado, se nós aumentámos o número do F, tínhamos um F já mais alto, vejam que os pontos de focagem e de definição não só estão o ponto de focagem inicial, que eram os incisivos centrais, mas também vemos os laterais, os caninos, os pré-molares e os molares, ok? Portanto, quanto maior o F, também maior esta profundidade de campo nós temos. O que é que nós queremos? Uma imagem como a da esquerda ou como a da direita? Como da direita, como será lógico, tá? Por isso, e daí, vem aquela tal receita do F da abertura entre o 22 e o 32, porque assim conseguimos uma luz adequada e conseguimos também uma profundidade de campo adequada, tá? Outro ponto do triângulo para além da abertura é o tempo de exposição. Ok, então, o tempo de exposição é uma coisa que normalmente na fotografia dentária, intraoral ou extraoral, nós não mudamos muito, tá bem? Normalmente mantemos sempre esse tempo de exposição fixo. O tempo de exposição é importante principalmente quando nós queremos fazer fotografias de paisagem, tudo isso à noite, para ter mais luz, parece que a fotografia parece que à noite, parece dia, tudo isso, nós podemos trabalhar com o tempo de exposição. Mas na fotografia dentária, normalmente, nós trabalhamos com um valor de, à volta dos 125 ou dos, entre 125 e 200, não menos de 125. Porquê não menos de 125? Porque se pusermos menos de 125, nós podemos começar a ter uma fotografia meio atremida, tá bem? Porque, e aqui, o tempo de exposição tem a ver não com as, com as cortinas que existem na lente, mas com as cortinas que existem dentro da câmara, que se chama obturador, tá? Que são cortinas que existem à frente aquele retângulo que eu vos mostrei no início, à frente do sensor, que também podem abrir mais rapidamente ou mais lentamente, tá? Então é sempre este número que vocês veem aqui, para além do F, tem outro número ao lado, sempre. E este número ao lado, normalmente, que pode ir desde segundos, muitos segundos ou minutos, até milissegundos, é o valor do tempo de exposição. A dentária, normalmente, eu não mexo muito nisto. Põe 125 ou 200, normalmente 125 e é o que eu uso sempre para tudo o que fazem de zina de etária, tá bem? Portanto, não é preciso pensar muito. Aqui a receita da nossa BIMB, digamos, é 1 para 125 milissegundos. Ok. Finalmente, aqui o nosso terceiro ponto é a sensibilidade deste caso do sensor. Quanto sensível ao sensor à captação de luz e, normalmente, essa sensibilidade das máquinas digitais define-se ou chama-se como ISO. Ok? Normalmente, se querem se lembrar ainda ou quem for apaixonado da fotografia que ainda existe atualmente, antigamente não havia máquinas digitais. Como é que nós fazíamos as fotografias? Era com o chamado rolo fotográfico. E esse rolo fotográfico, nós costumamos, podíamos comprar o rolo fotográfico, comprávamos pelo ASA. Era o ASA 200, ASA 100, ASA 400, ASA 800. Pronto. O que era esse ASA? É a mesma coisa com o ISO. São denominações internacionais. E, quanto, digamos, quanto maior, quanto maior é o número deste ISO, mais sensível o sensor ou mais sensível é a câmera à luz, à captação de luz. Por outro lado, quanto mais nós aumentamos este número do ISO também, quanto mais sensível é a câmera à luz, maior possibilidade temos de ter aquele efeito tipo de grão, aquele efeito tipo de grão de ruído digital, tá? E que nos pode, digamos, tirar qualidade à fotografia. O que é que nós queremos em indecina dentária? Uma fotografia com o máximo de qualidade, qualidade. Como nós, mais uma vez, estamos a trabalhar com flash externo, aqui podemos compensar a sensibilidade e a luz que entra na câmera com esse flash. Então, podemos utilizar ISOs mais pequenos. Qual é que é o ISO ideal para a medicina dentária? Entre os 100 e os 200, porque atualmente, quer dizer, podemos aderir até mais, atualmente as câmeras digitais são suficientemente capazes de, mesmo com o ISO à volta dos 400, algumas 800, não perder nada de qualidade, tá bem? Só começamos a ver grão com um valor muito superior a isso. Mas, por defeito, dizemos que o ISO deve estar entre os 100 e os 200, tá? Muito simples para vocês entenderem esta história do ISO. Imaginem que eu tiro uma fotografia com ISO 100. Se eu tirar com os mesmos settings, só modifico em vez do ISO 100 colocar ISO 200, ok? Só modificar de ISO 100 para 200, a fotografia tirada com o ISO 200 vai ter mais luz que a fotografia que eu tirar com o ISO 100. Se eu tirar a mesma fotografia com o ISO 400, a fotografia com o ISO 400 vai ter mais luz que a fotografia com o ISO 200 e por aí fora, tá? Portanto, na dentária 100 e 200. Então esta será a nossa receitazinha da BIMBY para a fotografia intraoral, tá? Intraoral. O F entre 22 e 32, a abertura entre 22 e 32, o tempo de exposição entre, à volta dos 125, tá? e o ISO à volta dos 100 e 200. Outra coisa que nós devemos também ter atenção é a cor, a temperatura da cor da nossa fotografia para se a fotografia a nível de cor seja mais parecida com o real. Para isso, temos que trabalhar ou devemos calibrar ou, digamos, pelo menos ajustar o balanço de brancos. O balanço de brancos pode ser de diversas formas. Vejam aqui esta fotografia, outra vez, a mesma situação, tirada com 3 tipos de temperatura de cor ou de balanço de brancos. A do lado esquerdo, uma luz mais azulada, ou seja, uma temperatura mais baixa. No lado direito, aqui, uma fotografia mais alaranjada, ou seja, uma temperatura mais alta. E, no meio, uma fotografia com o balanço automático, balanço de brancos automático. O que é que eu vos aconselho a tirar? Porque quase todas as câmeras dá para regular este balanço de brancos. O que é que eu vos aconselho a colocar na câmara fotográfica? Uma, duas coisas. Ou utilizem o balanço de brancos automático, está bem? O AWB, balanço de brancos automático. Atualmente, as câmeras já são muito boas a nível de atuidade na leitura da cor. Ou, então, algumas câmeras também têm a parte do flash. Eu, sinceramente, não vos aconselho a colocar no modo flash. É uma opinião pessoal. Porquê? Sempre que vocês colocam a máquina no modo flash, ou o balanço de brancos no modo flash, melhor dizendo, a fotografia que fica mais laranja, está bem? A temperatura fica mais quente, mais pão laranja. Muitas máquinas também atualmente, para além de todos este tipo de balanço de brancos, permitem-vos estabelecer ou regular a temperatura em graus Kelvin, está? Na temperatura, digamos que, mais científica. e se a vossa fotografia tiver um, a vossa câmera tiver o balanço de brancos um K, significa Kelvin, Kelvin degrees, ok? Vocês ajustem a câmera, esses graus Kelvin, para a temperatura de dia, de luz de dia, mais ou menos à volta dos 5500 graus Kelvin, tá? É outra forma de ajustar a temperatura da cor através dos graus Kelvin, se a máquina o permitir e nesse caso pôrmos 5500. Portanto, uma das duas coisas, se a máquina permitir controlar os graus Kelvin, vocês colocam 5500, feito, ponto. Não pensam mais nisso. Se não permitir, coloquem-no no balanço de brancos automático. Pronto, simples, ok? Tá, feito. Outra coisa, a qualidade da fotografia, as máquinas fotográficas permitem vários tipos de fotografia, de imagem, de fecheiro, desde o JPEG ao RAW ou ao NEF ou ao TIFF, depende. Atualmente, se vocês quiserem fazer uma fotografia para publicar, por exemplo, numa revista internacional, quase todas as revistas clínicas internacionais atualmente vos pedem um ficheiro, digamos que chamado original, o ficheiro em RAW. O que é o que é o ficheiro RAW? O ficheiro RAW é um ficheiro que apesar de vocês poderem editar depois, trabalharem uma cópia desse ficheiro no vosso computador, vai ficar sempre uma imagem, vai ficar sempre um negativo, digamos assim, da vossa fotografia deste RAW. Ou seja, a fotografia tal como saiu, sem nenhuma alteração. E esta é a forma de os revisores dos artigos internacionais clínicos poderem ter certeza que a fotografia não foi manipulada. Está bem? Portanto, se vocês quiserem ter essa certeza, tirem a fotografia no ficheiro RAW. Caso não queiram, caso pretendam uma fotografia menos pesada, digamos assim, tirem o JPEG, mas o JPEG de alta qualidade, sempre, tá? Mesmo o JPEG de alta qualidade, vocês podem modificar e aumentar e fazer isso que quiserem o outdoor que tem qualidade suficiente para isso, ok? Tinha só qualidade a nível de publicação científica, o RAW permite outro tipo de coisas que o JPEG não permite. Não se esqueçam também de ter um cartão de memória, um cartão de memória com capacidade, está bem? Para as vossas fotografias, descarregar diariamente, uma rotina, descarregar diariamente as vossas fotografias para poderem ter sempre capacidade no cartão para poder estar a registrar os vossos casos clínicos. E também não se esqueçam da bateria, muito importante, que às vezes nós esquecemos de carregar a bateria da máquina e depois quando queremos fazer fotografias, estamos com o pauzinho das baterias no mínimo, salvo seja. E agora, o que é que eu faço? Ponho a carregar ou o paciente vai esperar que a máquina acabe de carregar? Não dá, não é? O paciente não pode esperar. Então, tenham sempre esse cuidado também de criar uma rotina de carregamento das baterias para que tenham sempre a máquina no máximo das capacidades. Finalmente, a nível dos settings da máquina, infelizmente, nós não temos câmaras, ou são raras, só há uma praticamente no mercado para a dentária, para a dentária, que é este treinamento dispendioso, digamos assim, que eu não aconselho muito, por esse mesmo fator, apenas nada, nada, não apenas, não por outro qualquer, só apenas por fator económico, não há câmaras, digamos, com um modo para a dentária, tá? Então, para nós podermos ajustar todos aqueles settings que nós falámos, da abertura, do ISO, do tempo de exposição, como vocês veem, as câmaras têm vários tipos de modo fotográfico, desde os modos semi-automáticos aos modos automáticos, até aos modos manuais, tá bem? O modo ideal de nós fazermos a nossa fotografia para ajustar aqueles settings que eu vos falei é no modo manual, ok? O modo manual é, por eleição, aquele que nos permite fazer a nossa fotografia. Caso nós não consigamos fazer, tirar a fotografia que nós sonhámos ou queremos, temos que ajustar aqueles settings, tá bem? Resumindo, esta parte, qual é que é os sequências são, melhor dizendo, os settings da câmara para a fotografia intraoral? A abertura entre o F22 e o F32, tempo de exposição, C de 25, o ISO à volta do 100 ou 200, o balanço brancos automático ou nos tais graus Kelvin luz de dia e o tipo ou formato ou fecheio de fotografia RAW ou JPEG de alta qualidade. Só aqui mais umas coisinhas para vocês para tentar aqui que já temos pouco tempo e dá aqui muita coisa que eu gostaria de partilhar com vocês. a nível da fotografia. Como é que nós fazemos então esta fotografia? Nós temos os equipamentos, temos os settings, agora temos que fazer a fotografia. A nível de composição, há uma, normalmente há uma regra fotográfica que, quem faz fotografia de paisagem e tudo isso, que é a regra dos terços. Em que se nós colocámos linhas de intersecção verticais e horizontais, o ponto de intersecção dessas linhas será sempre o ponto principal, digamos, de onde deve ficar o motivo principal da nossa fotografia. Em dentária, isto não funciona. Em dentária, a nossa fotografia, perdão, a nossa fotografia, a não ser que seja uma fotografia artística, a nossa fotografia deve ficar centrada também. A nossa fotografia, como vocês vêem aqui na câmara, o motivo que queremos fotografar deve ficar centrado, no centro do visor da nossa câmara. E se ao centrar essa fotografia nós vamos conseguir sempre, ou devemos tentar sempre padronizar para que a fotografia em diferentes momentos do caso clínico pareça sempre a mesma magnificação, parece que o paciente ou os dentes do paciente estão sempre na mesma posição, independentemente do que nós vamos fazendo. Está bem? Imaginem, por exemplo, esta situação aqui inicial, antes da colocação do dico de borracha e a situação já depois da colocação do dico de borracha. Então, se nós virmos aqui a situação, a magnificação é muito semelhante. Está a única diferença é que aqui está com o dico e aqui está sem dico de borracha. Temos que fazer sempre as fotografias numa visão frontal? Não. Esta visão frontal é a visão standard, digamos assim. Mas depois se nós quisermos dar, digamos, a percepção de alguns detalhes, principalmente promenores da aplicação de materiais, de instrumentos, tudo isso em relação ao dente, à parte clínica do procedimento, podemos variar a posição em que nós tiramos a fotografia. Por exemplo, aqui vemos uma fotografia mais tipo tirada lateral, estão a ver? É uma fotografia que o objetivo era passar a ideia como nós colocamos a broca para estar a fazer este procedimento de macroabrasão, está? e então numa vista lateral esta fotografia conseguimos ter essa melhor percepção para quem vê a fotografia do que se eu tirasse a mesma fotografia numa visão frontal ao paciente ou aos dentes do paciente, estão a perceber a ideia? E mesmo então nos vários passos diferentes, imaginem, diferentes procedimentos, aqui três etapas do procedimento clínico, a mesma magnificação, os dentes quase sempre na mesma posição para podermos standardizar o procedimento, outra fotografia numa visão lateral, vejam que este tipo de fotografias na visão lateral conseguimos sempre dar um efeito mais tridimensional à fotografia e sempre um maior detalhe da posição do instrumento ou da posição do dente num espaço, estão a ver? Esta maior, esta ideia de tridimensionalidade. É claro que fazendo um zoom da fotografia o máximo de ampliação para um, nós vamos buscar detalhes quase como um microscópio, tá? Se você tiver uma fotografia de qualidade, depois no máximo da ampliação, vocês depois no computador, vocês podem trabalhar a fotografia, ampliar essa fotografia à vontade e captar ainda mais detalhe, parece que quase tínhamos a utilizar um microscópio, tá? E não foi esse o caso, tá? E no final, as mesmas fotografias tiradas precisamente do final do caso, tiradas da mesma forma, ou seja, na mesma posição frontal, para ter um termo de comparação entre o inicial e o final. Como é que nós podemos comparar o que fizemos a esta situação inicial da final? Se tivermos uma fotografia com as mesmas características ao lado uma da outra, na mesma posição fotográfica, estou a perceber, e no espaço. Assim, é mais fácil e mais honesto de poder comparar as fotografias. só para vos dar aqui uma chega também sobre o que é que nós precisamos de acessórios para a fotografia intraoral. Bem, é claro, além da máquina precisamos de afastadores, tá bem? Afastadores que, como vocês têm na clínica, já usaram certamente, temos estes afastadores tipo em mais em V ou mais arredondados, estes afastadores em V permitem-nos abrir um pouco mais a comissura labial e fazer um pouco de fotografia mais lateral, digamos assim, se nós quisermos. Esta fotografia, estes afastadores em U permitem-nos abrir um pouco mais os lábios, ou seja, permitem-nos mais posição gengival e dentária numa visão frontal. É claro que existem outros dispositivos tipo o Spandex, o OptraGate, também há lá na clínica, na faculdade, todos estes dispositivos nos permitem que, em vez de ser afastadores individuais, como os que eu vos mostrei anteriormente, permite-nos abrir a boca ao mesmo tempo, digamos assim, mas não é sempre uma exposição, tá? Porquê? Porque quando nós fazemos uma fotografia intraoral, o que nós queremos ver é dentes e gengiva, não podemos ver lábios, nem nariz do paciente, nem o bigode, nem os macacos do nariz, nem nada disso, certo? Então, temos que, quanto mais limpa for a nossa fotografia, significa, quanto menos motivos de distração, tá? Mais impacto vai ter a nossa fotografia depois para quem a vê. O que é que nós precisamos de mais? Espelhos. Porque para algum tipo de fotografias, principalmente fotografias oclusais, o espelho é fundamental. Sem o espelho é muito difícil nós termos um paralelismo e conseguir fazer uma fotografia oclusal. Para algumas situações também precisamos de uns espelhos, para alguns pacientes, para fotografia lateral, ok? Há vários tipos de espelho, de metal, de vidro, mas principalmente há dois, há duas formas. Os espelhos laterais, que são mais estreitinhos, e os espelhos oclusais, podem ser pediátricos ou de adulto. Não se esqueçam com os espelhos oclusais, esta parte mais larga do espelho, tá? É sempre para posterior, para acompanhar o arco do paciente, ok? E tenham cuidado também com os espelhos, com os de vidro ou os de metal, para não se riscarem, ok? Se o espelho estiver muito riscado, esses riscos vão aparecer na fotografia e a fotografia, como é lógico, fica ou parece com menos qualidade. Outro acessório, já um pouco mais para a parte estética, também podemos utilizar, são os contrastes pretos ou negros, ok? Estes contrastes, a função é só destacar alguns, destacar algumas áreas que nós queremos da nossa cavidade oral, por exemplo, se quisermos destacar os dentes anteriores ou inferiores ou isso, para destacar, para encobrir a língua, o fundo da boca, tudo isso, o fundo da cavidade oral, podemos utilizar os fundos pretos para isso. Há vários tipos de fundos pretos há feitos de metal, como o que vem aqui na fotografia, já existe há muitos, muitos anos, a fotografia dentária não é nada novo, é uma coisa que existe há bastantes anos também, está bem? Podem vocês fazer o vosso próprio fundo, imaginem que não tenham um fundo, por exemplo, na clínica, imaginem que não há e vocês querem ter o vosso próprio fundo preto. ou compram um destes tipos já feitos com estas formas no mercado, tipo em metal ou em silicone, está bem? Também há. Estes para mim são os melhores de todos, são os Flexi Palette, porque são totalmente maleáveis e dobráveis e ajustáveis e podem ser esterilizados, se vocês quiserem. Mas se vocês não, se quiserem alguma coisa muito barata que vocês podem ter, comprar, cartolina não dá, está bem? Porque cartolina vocês não podem esterilizar e como vocês têm que desinfetar, esterilizar ou desinfetar o elogio. O que vocês podem utilizar também são estes fundos de plástico, como aquelas contra-capas das sementas, sabem? Quando vamos tipo, podem ter em Staples, tem nas lojas de encadernação, aquelas capas plásticas pretas sem brilho, está bem? Capas plásticas pretas sem brilho, para não ter reflexão de luz, vocês agarram numa folha A4 e numa folha A4 vocês conseguem fazer quatro, três ou quatro destes fundos, está? Isto é muito fácil, claro, depois têm que os desinfetar com os líquidos a frio sempre após cada paciente, como é lógico, está? Não podem ir ao autoclave como os de metal ou os outros podem ir. Mas é uma forma barata se vocês poderem fazer as vossas próprias fotografias e terem isso para quando quiserem, ok? Resumindo aqui, na fotografia intraoral, as mais, que nós fazemos mais, fotografia de sorriso, tá? Fotografia de sorriso, na fotografia de sorriso é importante ter toda, digamos que, a forma, todo o contorno labial presente, é muito importante ter o contorno todo labial presente, fazer um foco nos incisivos centrais, tá? Na fotografia intraoral, vocês veem que já afastámos os lábios, portanto, é a mesma paciente, aqui era a visão extraoral, pegámos-nos afastadores, colocámos afastadores na boca e agora apenas vemos dentes e gengiva, é isto que nós queremos, ok? Nesta fotografia intraoral, o ponto de focagem, para termos o máximo de, digamos que, de profundidade de campo, deve ser ali à volta na parte distal dos laterais, para termos um primeiro plano focado, os incisivos centrais, e depois tentar o máximo de campo focado também para os dentes posteriores. Fotografia, aqui, não é bem a fotografia lateral, porque a fotografia lateral, por definição, deve apanhar desde, ou ser visível, desde os incisivos centrais até aos molares, e normalmente é, para conseguir essa fotografia, normalmente tem que ser com espelho, como eu vos falei, está bem? Com o espelho mais estreito, mas se for uma fotografia mais, digamos que, uma fotografia mais artística ou isso, nós podemos fazer esta visão, estão a ver? Fundo preto da parte de trás, fundo preto da parte de trás, a câmara está aqui desta direção, então, e podemos ter esta visão dos incisivos centrais ou laterais, ou aquilo que nós quisermos captar. Com esta visão, nós vamos conseguir ter, principalmente, a textura de superfície, o perfil de emergência, gengival do dente, e textura de superfície, nós conseguimos ter muito, muito bem acentuado, com esta visão lateral, neste tipo de fotografia. Aquela fotografia com o fundo negro, que eu vos falei, é precisamente isto, ou seja, em vez de vermos os dentes superiores, inferiores, em máxima intérprete de suspiração, ou de boca aberta, ou o que seja, colocamos por trás dos dentes um fundo negro, ok? Seja ele qual for, e tiramos a fotografia, tá? O que é que vai destacar? Vai destacar só os dentes, superiores ou inferiores, que nós queremos fotografar, e a parte de gengival. Simples, a fotografia fica mais limpa, mais clean, e com mais impacto. Fotografia oclusal, processamos de espelhos, como eu vos disse, ok? Espelhos, para poder apanhar todo o ar, sempre a ver o bordo incisal, e um pouquinho da fase vestibular dos incisivos centrais, tá? E toda a face oclusal dos posteriores. Esta fotografia, está certa ou está errada? Está mais ou menos errada, porque, idealmente, numa fotografia oclusal, eu não deveria ver só até ao primeiro molar, mas deveria ver toda a arcada, tá bem? Desde os sétimos ou oitavos, de um lado ao outro, com esta mesma visão. Por outro lado, também há a fotografia oclusal mais detalhada. Imaginem que vocês estão a fazer uma restauração posterior, uma classe 2, uma classe 1, estão a fazer uma coroa, sei lá, uma coisa qualquer, de um procedimento específico de um dente posterior. Se vocês quiserem dar detalhe e foco nessa situação, vocês podem fazer uma fotografia mais aproximada. Então, utilizando ou mesmo um espelho, seja lateral ou oclusal, vocês fazem, apenas ampliam a lente de um para um e conseguimos fazer essa maior, digamos que, ampliação e dar este tipo de fotografia. E, basicamente, antes de terminar, era basicamente isto que eu vos tinha para dizer. Aqui só mais uma coisinha sobre esta parte. Coisas a não fazer. Coisas a não fazer. Como eu vos disse, tentem não ver, ou só, apesar de vocês, pois, poderem cortar, fazerem o crop na edição de imagem. Tentem logo, quando tiram a fotografia, evitar que se vejam os afastadores, sejam eles calos se forem, está bem? Apesar de vocês depois poderem fazer um crop, como vocês veem aqui. Uma coisa muito importante, quando vocês tiram fotografias com escala de cor, não só para restaurações diretas, mas, principalmente, para restaurações indiretas, mostrem sempre a fotografia na escala de cor com a cor, com o número de cor, há um, há três, o que for, porque se vocês tirarem só a fotografia com esta, com a tablet de cor, sem o número, sem a uma encalatura, o técnico de laboratório não faz a mínima ideia que a cor é aquela, está? Portanto, tirem-se sempre com esta parte visível, mesmo para o laboratório, mesmo que se veja o afastador, está bem? Pronto, mas idealmente deve ser sem. E outra coisa, para a fotografia ter mais impacto, vejam lá aqui o fundo preto, a mesma fotografia tirada do lado esquerdo sem fundo preto, ou seja, vemos o nariz, do paciente, por acaso aqui não vemos os macacos porque não tinha, também não vemos o bigode, se tivesse bigode também víamos o bigode, vemos o lábio, vemos tudo, tá? Mas o que é que a gente queria mostrar? Queríamos mostrar a face platina dos incisivos, tá? E para nós termos maior destaque nessa área, que é o que nós queríamos mostrar, se nós colocámos um fundo preto aqui por trás, tá? Aqui, entre o dente e o lábio, a cobrir toda esta zona, obtemos esta fotografia, para haver a ideia, ou seja, a fotografia do lado direito é precisamente a mesma do lado esquerdo, mas tem muito mais impacto porque é uma fotografia mais clean e mais limpa que a outra, tá? E basicamente, já passámos um bocado do tempo, peço-vos desculpa por isso. Era basicamente isto que, para já, para hoje, que eu vos queria passar. É claro que há muito mais...